Música Trilulação, arroz de amor, perseguição, afundo perigo, homem meu, sua ordem. Música E então todos os que têm, somos vencedores, a missão de Jesus, a vitória nossa, Cristo nos garante. E então todos os que têm, somos vencedores, a missão de Jesus, a missão de Jesus, a missão de Jesus. Amém. E então todos os que têm, somos vencedores, a missão de Jesus, a missão de Jesus, a missão de Jesus. Amém. 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 Amém.